Olá pessoal, sejam bem-vindos ao D Primeira. Fiquem ligados aí, curta o programa que vocês não vão se arrepender, eu prometo. O fim de semana foi recheado de clássicos pelo Campeonato Brasileiro, mas aqui não ficamos atrás não. Tem muita emoção, muito assunto polêmico aí para tratar com vocês. Bom, não sei se vocês sabem, mas aqui no ABC também temos a nossa Libertadores. Que é disputada na Varja e terá início no próximo sábado. Vamos acompanhar de perto essa competição, eu, Guilherme Menezes, Marcelo Mendes. Muito bacana, é um torneio que envolve os campeões das sete cidades da nossa região. Muito legal e vocês vão ver aí, fica acompanhando o nosso jornal. Destacaremos também o São Bernardo e o Santo André pela Copa Paulista, que enfim vai começar, campeonato em soço na primeira fase. Nossa, Santo André e São Bernardo estavam classificados há um mês. E também o São Caetano, que aí sim entra uma polêmica. E que polêmica, que é o azulão. Está a um passo, eu diria a um dedo, da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Bem próximo mesmo, só um milagre para salvar o São Caetano, de mais um rebaixamento. E aqui comigo, mais uma vez, Guilherme Menezes. Somente ele hoje vai poder falar bastante aí, passar o ponto de vista, as opiniões dele. Tudo bem, Gui? Tudo jóia, para a gente falar de São Caetano, que dramaticidade. O meu plantão foi nesse final de semana, eu trabalhei, ouvindo o jogo de São Caetano, foi contra o Tupi, lá em Juiz de Fora. Tomou uma goleada de 4 a 0, com direito a gol de bicicleta. Está no passo, não tem o que fazer. Ainda dá para fugir. Está a cinco pontos do Guarani, o Guarani é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Faltam dois jogos, ou seja, tem que vencer os dois jogos e torcer contra o Guarani de qualquer jeito. Se no próximo jogo é o Guarani de Guetá, próximo domingo, jogando em casa, às quatro da tarde. Se o São Caetano não ganhar esse jogo, já caiu. Empatou ou perdeu, está na Série D. Mas vamos ficar para nós aqui. Não reagiu até agora, duvido que vai reagir agora. É muito difícil. O São Caetano está perdidinho. Se você está numa situação dessa, precisando ganhar, precisando de resultado, vai jogar fora de casa. Tentar arrancar o empate, toma de 4 a 0. Estava 2 a 0 no primeiro tempo. Quer dizer, é muito difícil o Caetano. E aí a gente vai ter que falar de todos os problemas. Você pode falar até melhor do que eu. Esteve com o glorioso presidente do São Caetano, Nairo Ferreira. Que para variar só um pouquinho, falou besteira para caramba nas entrevistas coletivas dele. Até você pode falar melhor do que teve lá. Eu vou entrar nesse assunto contigo aí. Primeiro eu quero avisar os palmeirenses. Não é que eu lembrei do Palmeiras por causa de assunto rebaixamento. Não tem nada a ver. Brincadeiras à parte. Logo mais no nosso programa, no finalzinho, vamos anunciar o vencedor do livro do Centenário do Verdão. Então fiquem ligados aí que já temos o vencedor. Espera mais um pouquinho, alguns minutinhos. Gui, você lembrou bem a entrevista do Nairo. Eu estive nas duas últimas semanas com o presidente do São Caetano. Primeiro ele chamou uma coletiva para falar da situação atual do clube. Porque há muito tempo ele não conversava com a imprensa. Desde que o São Caetano começou a atrasar os salários, o presidente do clube se escondeu. Você ligava para ele, falava para conversar com o assessor de imprensa. O assessor de imprensa falava que o Nairo não ia se pronunciar. E dessa vez ele falou. E ele foi muito infeliz nas entrevistas. Eu tive certeza, depois dessa primeira entrevista, que o Nairo não tem mais condições de ser o presidente do São Caetano. Ele ganhou muita coisa. Ele tem os méritos pelo São Caetano ter... Chega a uma final de libertadores. Há uma final de brasileiro, ter sido campeão paulista. Só que não dá. E não dá. E ficou comprovado isso uma semana depois. O que aconteceu? Ele chamou a imprensa novamente para se retratar em relação à primeira entrevista. Do que ele mesmo tinha dito. Exatamente. Na primeira entrevista, para que o pessoal entenda aí, ele falou que o patrocinador do clube, a Universo Tintas, contratou o Rivaldo. Não só o Rivaldo, o Jobson e o Fábio Costa também. Ele falou que não teve interferência nenhuma. O menino ainda falou, se eu tivesse que contratar esses três jogadores, se fosse minha responsabilidade, eu não contrataria. Tirou sarro do patrocinador, né? É, ele brincou ainda. Falou que a Universo deve ter vendido muita tinta, né? Que é uma empresa desse ramo aí. Enfim. E ele falou que foi um erro, lógico. Aí uma semana depois, na última sexta-feira agora, ele conversou de novo, falou que foi ele que contratou esse trio, falou que o Rivaldo era um sonho de cinco anos. Exatamente. Certo? E falou que não foi bem um erro, não. Ele falou que daria nota seis para a passagem do Rivaldo pelo São Caetano. Porque, segundo ele, durante esse tempo que o Rivaldo esteve no clube, a imagem do São Caetano ficou mais exposta, vários meios de comunicação acompanharam o clube, e tudo mais. Esse é só um assunto. Outra questão interessante, Gui, que é se ele não muda o ponto de vista dele. O Nairo, ele não assume culpa pelos vexames do São Caetano. Incrível. O time caiu duas vezes nos dois últimos anos, e vai cair pela terceira, iminente, e ele continua sem assumir. Ele não tem mais condições de ser o presidente do clube. E o pior, as decisões do clube estão centralizadas no Nairo. Ele mesmo falou, não tem mais ninguém com ele no futebol. Exatamente. É somente ele. Tem alguns, tem o Genivaldo Leal, que é diretor de futebol, o Bruno, que trabalha lá também, mas ele falou que esses caras não estão muito próximos dele. Juvenal, Juvenal do São Caetano. É muito complicado, Gui. Mais de 18 anos lá no Azulão, e ele falou que fica até março de 2016. É mais um ano, pelo menos, de Nairo no clube. Muito triste. Se o São Caetano não cair, não. Se ele não acabar com o clube antes, né? Porque a situação que está, é nada, a gente sempre fala aqui, há tantos programas, não só, sobre o São Caetano. Nada acontece do nada. Nem para o lado positivo, nem para o lado negativo. Quando o time trabalha, qualquer clube, trabalha bem a sua base, a coisa vem de baixo, reúne o patrocinador, fortalece, a coisa cresce, uma hora vai dar resultado. E do contrário, é a mesma coisa. Se você tem tudo certinho, está trabalhando direito e começa a capengar aqui e ali, fazer as coisas erradas, vai descendo e vai colhendo resultado ruim. É o resultado do São Caetano. E aí, eu acho que, o clássico disso é ele dizer que não tem culpa nenhuma. Isso é o resumo de tudo. Quando o cara fala, eu não fiz nada, tudo que eu faço está certo, e só os jogadores não, acabou. Só para completar, ele falou que ele não bate pênalti, lembrou daquele famoso pênalti do Ailton em 2012, que poderia ter levado o São Caetano de volta, a seriado brasileiro, e ele falou que não marca gol também. Não. Quer dizer, você pergunta, presidente, o senhor assumir a culpa? Ele fala, ah, eu assumo, mas eu não bato pênalti, mas eu não marco gol. Sabe aquelas coisas já fugindo, mudando o foco na hora? É lamentável isso. Isso mostra realmente a situação do São Caetano hoje. Ela está assim por causa disso, né? O cara, ele teve a moral de dizer nessa entrevista que atrasa salário de propósito. O cara é criminoso. Bem lembrado. Pô, isso não existe. Ele disse que atrasa de propósito. Não, atrasei mesmo, porque eles estavam, um bando de vagabundo, ele usou essa palavra, ele usou essa palavra, está gravado, a gente tem como comprovar. Esse bando de vagabundo e tal, então atrasei mesmo. Pô, aí a culpa é do jogador, o clube não está dando certo porque os jogadores não estão... O que é isso? É óbvio que o São Caetano está nessa situação, porque na sua hierarquia, lá em cima, o principal mandatário está fazendo tudo errado. E aí o clube está nessa situação. E aí o cara não assume e bate nessa terra que não é culpa dele é porque ele está tendo toda a culpa. Realmente por isso que ele está tendo essa culpa. Então, São Caetano, é quase impossível realmente fugir. Se fugir, vai ser ruim até para o São Caetano. Vai comprovar uma coisa que parece que não teve erro nenhum. E a gente tem que dizer, caiu duas vezes no ano passado, caiu da Série A1 para a Série A2, do Paulista e a Série B para a Série C do Brasileiro. E quase caiu da 2 para a 3 do Paulista esse ano. Nesse ano. De 2014. Só não caiu na última rodada. Uma combinação de resultados, porque perder o Clássico do Santo André, cairia para a 3. E aí cairia para a Série D também. Quer dizer, seriam quatro rebaixamentos consecutivos em dois anos. São Caetano, gente. A gente está falando de um clube, como você disse, duas vezes finalista de Brasileiro, finalista de Libertadores, quase ganhou campeão paulista. É brincadeira um negócio desse. Ah, mas tem a questão do dinheiro que não entra mais, a prefeitura já não dá aquele apoio que dava, que aliás é outra briga, a briga Paulo Pinheiro, prefeito São Caetano e Nairo, também não se dão bem. Tudo bem, mas isso não justifica. Não justifica. A questão, o que está colhendo resultado ruim, porque plantou para colher ruim. E vai continuar. E o absurdo é tão grande, é tão grande, que ele chegou a falar, ele falou na entrevista, que cair para a Série D é normal, que o foco está na 2 no ano que vem. O foco é subir para a 1. A prioridade é a 1. O que é isso? É maravilhoso, brasileiro é normal cair, porque aí você pensa, você vai cair para a Série D no ano que vem, duvido que vai subir para a Série C. Do jeito que está, é provável que não dispute nem a Série D, e aí não tem brasileiro, vai cair na mesma situação do Santo André. O Santo André está nessa situação hoje, não disputa nenhuma série do brasileiro, porque não tem o que fazer. Então é brincadeira, São Caetano está assim e não é à toa. A gente não está querendo crucificar aqui, é o óbvio, a gente está dando fato, é o óbvio. Isso está acontecendo, São Caetano, se não cair no fim de semana que vem, duvido que não vá cair na última rodada. É, algumas pessoas, alguns colegas até da imprensa, falam que a gente pega muito no pé do São Caetano do Azulão, não é isso, a gente só mostra a realidade. A gente só está falando aqui, comentando o que o presidente disse em uma entrevista, em duas entrevistas, quer dizer, é apenas isso. Você até falou, o investimento diminuiu, é verdade, porque o São Caetano, quando jogava a Série A1 do Paulista e a Série B do Brasileiro, ganhava cerca de 8 milhões por ano. Cota, né? De cota, de televisão, só por disputar as duas competições. Só que aí entra outro absurdo. Ele falou isso na semana passada, as despesas do ano passado continuaram no mesmo valor. Exato. Ou seja, nesse ano a equipe parou de ganhar esses 8 milhões a mais e continuou gastando a mesma coisa. Por isso que entrou essa questão dos salários atrasados. Foi inevitável acontecer isso, deveria ter se planejado antes. Tudo bem, tem contrato longo com jogadores, é verdade, ele falou isso. Dá um jeito, empresta o jogador, rescinde o contrato. Porque tem jogador aí que recebe um salário muito alto. Exato. Muito alto. O São Caetano paga muito bem, diga-se de passagem. E aí chegou na situação que chegou, né? De atrasar salário. O São Caetano é um dos clubes que tradicionalmente sempre pagou em dia. Isso é falado no meio do interior de São Paulo, principalmente, que é onde acontece essa situação ruim bastante, né? O São Caetano é o contrário. Todo mundo sempre falou bem nesse sentido. É um clube de direito, organizado. Olha como é que está. Não é à toa. Não é que caiu uma pedra lá e todo mundo esqueceu como é que faz. É erro atrás de erro. É incrível. É incrível. O São Caetano tem tudo para acabar. A gente não está falando de um absurdo aqui. Nesse ritmo, o São Caetano, não sei se vai continuar. Aí o Nário vai sair e ninguém quer assumir. Ou quem vai assumir também, assumir uma bronca dessa é difícil. Igual a situação do Guarani também, que ninguém quer assumir. Pô, é brincadeira. Aliás, para a gente dizer, né? O São Caetano e o Guarani estão disputando para quem vai cair, querendo ou não. Para ver por que será. a situação. Porque os dois vivem uma gestão ridícula. É, isso que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Uma gestão. Isso que acontece no São Caetano é o reflexo do futebol brasileiro. Todo mundo, cara, a Copa do Mundo ficou provada aí. Tem que estudar, correr atrás de conhecimento. O Gui vai, eu vou. Estou fazendo um curso agora também sobre isso. A questão é o seguinte. Os presidentes de clubes, eles não entendem da parte técnica do jogo. Eles não sabem o técnico que eles estão contratando, como o cara trabalha. Eles só olham o resultado. É sempre olhando o resultado. O que esse cara ganhou lá atrás. apenas isso. Eles entendem de política, obviamente. Aí você tem a parte administrativa, que eu já não sei. Alguns também não entendem disso. Não tem estudo para... Precisa ter estudo para administrar um clube. Não é assim só. Pela experiência, né? Ou no mínimo, ter gestores juntos ali que trabalham e saibam o que estão fazendo. É isso que ele deveria colocar. É lógico. Alguém que entenda do assunto ao lado dele. Pelo menos isso. Para amenizar o problema. Mas não, está tudo na mão do Nairro e... Eu acho muito difícil. E para terminar esse assunto sobre o São Caetano, agora o resto são duas rodadas apenas. O Azulão tem que vencer os dois jogos que restam. Tem que vencer. Se empatar um e ganhar o outro, já era. A briga é contra o Guarani. Um dos dois vai cair para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Guarani está numa situação até confortável. Tem cinco pontos de vantagem. Empatando dois jogos, ou então vencendo um, pronto. Já era. São Caetano rebaixado, não tem mais conversa. E eu vou falar, o Bugri também perdeu duas vezes para o São Caetano, para quem já foi campeão brasileiro. Bom, esse é um assunto para o pessoal lá de Campinas, né, Gui? Porque agora vamos falar um pouquinho sobre a Copa Paulista, né? Aliás, outra crítica é para a Federação Paulista. Como deixa o campeonato ficar se arrastando, se arrastando por muito tempo. Bom, agora vai começar, Gui. Não, e tem mais uma crítica sobre a Federação. Pode falar. Que saíram os grupos, né? Isso, é, esqueci a falar. A rodada da Copa Paulista de domingo, teve a última rodada da primeira fase e saíram os grupos da segunda fase. Eles conseguiram errar um dos classificados. Eles corrigiram, horas depois eles corrigiram que era o último classificado. Eu vou explicar. O Grêmio Osasco estava sendo classificado e cairia, inclusive no grupo de São Bernardo na segunda fase, como sexto melhor colocado. Tá? Só que o que acontece? No grupo do São Bernardo tinham mais times. Um time a mais que nos outros grupos. Perfeito? Na primeira fase. Na primeira fase. O grupo 2, que estava no União Barbarense, ela também brigaria para ser a sexta melhor colocada. Então, não, o regulamento estava pela média aritmética, ou seja, pelo aproveitamento de pontos na primeira fase e sairia classificado. Pela pontuação, o Osasco passaria. Só que na questão ele tinha um jogo a mais, certo? Se o grupo dele tinha mais times, ele jogou a mais que o Barbarense. então eles deram os atos como classificado, é o melhor sexto colocado. Aí foram ver, opa, o primeiro aproveitamento melhor do Barbarense. Corrigiram e deram o Barbarense. Para você ver como é a sua querida federação. E aí a gente entra no santo do Nairo, a gente fala de gestão de clube, gestão de federação, não precisa nem falar mais nada, como está a situação do futebol brasileiro, do Paulista, então nem se fala. É, o erro já começou na montagem dos grupos, né? Uma chave com mais time do que a outra, bom, enfim. É o seguinte, vou passar aí para vocês o grupo do São Bernardo e do Santo André. O Tigre fica na chave 4, com o Botafogo de Ribeirão Preto, o 15 de Piracicaba e a União Barbarense. Isso. Ok? E o Santo André fica no grupo 5, ao lado de Red Bull, Batatais e Rio Branco. É assim que ficou definido, Gui, no fim de semana o Santo André venceu, ok? Jogo histórico. É, você já vai falar disso daí. É uma história bem curiosa. E o São Bernardo perdeu novamente, completou já 5 jogos sem vitória. Uma situação meio, um pouquinho tensa, digamos assim, do Tigre. Mas o que aconteceu no jogo do Santo André, falei. Vamos falar dos dois jogos, eu acompanhei os dois jogos ao mesmo tempo. No jogo do Santo André, o Santo André pegou o Lanterna do grupo, já estava desclassificado, que era o Taubaté, o jogo foi na Anacleta, isso é o Caetano, o Bruno Daniel está reformando. O Santo André saiu na frente, tomou um empate no primeiro tempo, estava jogando também naquele marasmo, um jogo meio, querendo a liderança mais assim, beleza. Quando chegou no tempo, o Lucas Gomes, o meia do Santo André, foi expulso, deixou o time com a menos, mas um pouquinho depois num contra-ataque, um lançamento do goleiro Neto, o Miller Fernandes, que a gente já trouxe aqui no programa, excelente atacante, fez 2x1 para o Santo André. Beleza, estava ganhando o jogo, o jogo caminhando para o final, mais ou menos ali, perto dos 40, 37, 38, o goleiro Neto saiu numa confusão, já tinham sido feitas as três substituições, e o Neto brigou com o jogador do Tabaté e acabou expulso o goleiro do Santo André. Ou seja, alguém da linha tem que ir para o gol. E quem foi escolhido? O Jean tinha acabado de entrar, foi a terceira substituição, inclusive. O volante Jean, joga como lateral direito também, assumiu a posição de goleiro e garantiu o resultado. Bola na área, tirou a bola, segurou o jogo. Defendeu? Garantiu o resultado ao Jean no final. Incrível, coisas do futebol da BC. Santo André se classificou em segundo do grupo. Na verdade, ele empatou com o São Bento em dois primeiros colocados, mas no critério de desempate, cartões vermelhos, hein? Ah, é? Porque o número de vitórias foi igual, o saldo de gols igual, gols pró igual, e aí no cartão de vermelhos tomou dois no mesmo jogo, né? Já estava, incrivelmente, acabou perdendo esse critério de desempate para o São Bento e ficou em segundo lugar. São Bento que venceu o Tigre. São Bento que venceu o Tigre para o 1x0. O Tigre, há cinco jogos, não vence mesmo. Aí tem uma questão também que depois que ele classificou, você garantiu a classificação, o Boara começou a rodar o time, alguns jogadores principais ficaram suspensos, forçaram o cartão, alguns entraram em contusão e tal, estão se recuperando. Então ele deu uma mexida boa no time, esses jogadores chegaram os novos aí, o Diogo Franço, o Vanger, estrearam, começaram a jogar, perdeu uma mudada. Mas é lógico, esses cinco jogos, são cinco jogos, né? Foram dois empates em 0x0 e depois três derrotas consecutivas, né? Então a torcida está pegando no pé, sendo que duas derrotas foram em casa, a torcida está meio brava, né? Cobrando a saída do Boara, aquela coisa toda. Agora começa uma nova fase, uma outra situação e os grupos assim, estão bem distintos. É, só sobraram 16 times só, são quatro grupos, cada um com quatro equipes, né? E se classificam dois. Dois primeiros para as quartas de final. Para as quartas de final. O São Bernardo pegou um grupo mais encartido, bem mais encartido. É, isso que eu ia falar aqui, a gente tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi até a fase decisiva da Série A1 do Paulista nesse ano, tem o 15 de Piracicaba, que também está na A1. Aliás, já vale de teste, já pelo ano que vem. Exato, exato. Para você conhecer o adversário, para jogar mais em alto nível também, né? O Botafogo foi líder. Jogou mais difícil. Acabou como líder da primeira fase do seu grupo na Copa Paulista e tem um belo time, né? Melhor campanha da primeira fase. Exatamente. Pega o 15 de Piracicaba, né? E União Barbarense. Aí entra uma questão, União Barbarense pode falar um pouco mais fraco e tal, mas tem a viagem. Os três trarão viagens um pouco mais longas, né? Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e Ribeirão Preto. Então o São Bernardo vai entrar numa situação agora de teste mesmo. Essa molecada está preparada para a Série 1 do ano que vem mesmo. Os jogadores que vieram como reforços vão ser bons reforços mesmo. Agora é a hora do São Bernardo fazer o papel. A primeira fase foi tranquilo, classificou tranquilo, fácil. Ficou um tempão com o primeiro colocado do grupo. Agora não entra a situação. O São Tandré, eu acho que o São Tandré tem um grupo talvez um pouco mais fácil. Tirando o Red Bull, né? Que seria a sua briga. Que acabou de subir para a Série 1 Paulista. Seria a grande briga para ficar em primeiro e segundo nesse grupo. O Rio Branco classificou na Bacia das Alves no finalzinho ali e o Batataes também não é um grande time. O Batataes tem a viagem mais longa. A Americana não é tão longe, o Red Bull joga em Campinas também não é grande problema. Então a situação do São Tandré talvez seja mais fácil e tem um bom time também entrar na situação. Aí entra outra história também que o Batataes e o Rio Branco estão na Série A2 do Campeonato Paulista também. O São Tandré vai enfrentar os dois ano que vem. Exatamente. Isso que é bacana. É importante também para o São Tandré e que também está formando o seu novo time. Pensando na A2 já vai receber de volta alguns jogadores do São Caetano provavelmente porque o Brasileiro vai acabar para o São Caetano então alguns jogadores já voltarão logo mais para o São Tandré e tudo isso vai acontecendo. Acho que os dois times têm totais condições de fazer um bom campeonato de continuar esse campeonato e podem fazer a final do campeonato. Não pode se pegar antes. Não se pegariam nas quadras de final ou semifinais. A final pode ser feita quem sabe em São Tandré São Bernardo seria muito legal para a BC. O Gui esperto já olhou ali a tabela já os cruzamentos das quartas semifinal final. É bem possível pelo que eles jogaram na primeira fase acho que talvez o Botafogo seja o adversário mais difícil desse caminho. E o Red Bull pelo trabalho que vem sendo feito há anos no Red Bull e por isso está colhendo os frutos ótimos o Red Bull também é um grande adversário. Mas o São Bernardo jogando sério com o elenco que está se formando com essa garotada nova tem que fazer um bom campeonato. Ok Gui vamos avançar no ataque já estamos tocando bem essa bola vamos chegar no gol agora. Bom vocês lembram que eu falei da Libertadores no começo do programa da nossa Libertadores a nossa Libertadores é a Copa dos Campeões de futebol amador que eu falei que vai começar no próximo sábado e reúne os dois melhores times de cada cidade olha que bacana Gui então você tem dois de São Bernardo dois de Santo André São Caetano Diadê, Mamauá Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e é um campeonato assim que movimenta toda a BC é inegável isso e dessa vez os jogos serão concentrados em Santo André apenas em Santo André que está bancando as despesas da competição logística os estádios também que é muito importante isso é bom para alavancar o nosso esporte da região com certeza e se você for pensar bem o futebol profissional poderia se inspirar um pouquinho do que a Varza faz o que movimenta de público de futebol e tudo mais na região a Varza aqui do ABC é brincadeira cada cidade tem várias divisões jogos todos os finais de semana um monte e com torcida sempre perto o pessoal torce mesmo vai acompanha então você imagina o Libertadores quem que não vai querer ganhar quem que não vai querer disputar com vontade demonstrar um bom papel cada um representando a sua cidade vai ser muito legal não tenho a mínima dúvida disso e tem até time que entra na oitava de final tem time que entra na segunda fase que assim o campeonato tem formato de mata-mata isso que é bem legal também não tem moleza não é de um dia e volta e um fica pelo caminho quer dizer mais de um que são vários confrontos são 15 equipes ao todo então nessa primeira fase jogam 14 e uma fica esperando é o Casa Grande de Diadema que só entra na segunda fase por ser o atual campeão olha que organização a gente tentou trazer o pessoal do Casa Grande aqui não deu certo mas vamos tentar aí nos próximos programas legal pra caramba e Diadema não precisa nem falar a Vaz é respirada apenas pulmões lá em Diadema todo campeonato é muito bem disputado e sempre com times muito fortes o Casa Grande já tá esperando ali vai só assistir de camarote nessa primeira fase a gente vai competir perto a BCD Maior vai dar várias matérias sobre o assunto queria mandar um abraço aí pro Zé Carlos da NET que tá organizando a competição também somos parceiros aqui não tem essa de rivalidade concorrência estamos juntos pelo futebol amador que tá precisando não tá fácil a situação bom chegou a grande hora é momento de anunciar o grande vencedor do livro do Centenário do Palmeiras não é o Cezinha não é o Galuzzi também nosso produtor não é nosso diretor aqui editor não é infelizmente não é ou felizmente ou felizmente queria que esses caras ganhassem o livro ia ficar estranho na verdade eles nem estão participando eles não podem participar é isso mesmo eles fazem parte do The Primeiro ganhador é um homem é um homem ganhador é homem não é mulher não as meninas não levaram os palmeirenses não levaram o Sérgio e olha o negócio foi tão imparcial que nem eu e nem o Gui conhecemos o vencedor tem a mínima noção de quem é quer falar o nome fala o nome dele Gui Victor Balbi é isso Victor Balbi é o grande ganhador a gente vai entrar em contato com ele para vir buscar o livro e tal ganhou um livraço de Centenário do Palmeiras dois autógrafos olha a gente folheou aqui viu direitinho que livro o cara ganhou um grande prêmio Victor Balbi então você é o ganhador parabéns agora parabéns pelo livro agora aqui o Palmeiras aqui o Palmeiras melhor um livro está bom seis não é muito legal não engraçadinho você né Victor parabéns parabéns mesmo assim a princípio você pode vir buscar aqui na redação o livro aqui no nosso jornal atravessa Monteiro Lobato número 95 centro de São Bernardo ao lado do sindicato dos metalúrgicos ou então se você morar muito longe daqui a gente pode ver um esquema de enviar o livro também a gente entra em contato e conversa lá exatamente beleza pessoal Gui valeu quer dar um último destaque alguma coisa que a gente não falou aqui acho que o último destaque assim lamentavelmente a gente vai ter que falar do São Caetano para fechar porque olha São Caetano acho que ele não passa de domingo porque vai enfrentar um time Guaratinguetá que está brigando no passado de fase Guaratinguetá que é o Aldax o Grêmio Osasco Aldax jogou a Paulista na primeira divisão é o mesmo elenco o mesmo treinador inclusive o auxiliar técnico é o Pivest que a gente já trouxe aqui no programa que é um cara que entende futebol e assim como o técnico o Fernandini não precisa nem falar então vale a pena para você que não é torcedor de São Caetano porque quem é torcedor de São Caetano acho que nem vai domingo lá para ver a situação que está passando em São Caetano mas quem não é vá ao Anacleto para ver o Guaratinguetá jogar que qualidade não é que vai ganhar fácil e tal mas a qualidade de jogo que apresenta o Guaratinguetá é muito bom vale a pena ver o futebol diferente assim como foi o Aldax no primeiro semestre é isso aí Gui é isso aí Gui vamos lá vamos lá vamos ver o Guaratinguetá e acorda São Caetano acorda para a vida pessoal boa semana e a gente se vê até a próxima segunda-feira um abração